Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma transformação. Vou fazer aqui juntinho com vocês, ficar ruiva em casa. Por que eu decidi ficar ruiva? Por vários motivos. Bem, eu já fui ruiva por muitos anos e eu sei que essa é a cor que mais combina comigo, mais realça a minha pele, meus olhos. Quando eu tô ruiva, meu olho fica muito laranjado, muita gente me pergunta se eu tô usando lente, então combina de verdade. Segundo motivo, eu não estou feliz com a cor do meu cabelo. Eu usei camomila, ele ficou nesse tom aqui, que é até um tom de ruivo, né? Um dourado levemente cobreado. Muita gente acha que eu sou ruiva, inclusive, por causa desse tom que eu tô. Tenho algumas mechas aqui também, que eu fiz em setembro, só o contorno. Ombre hair mesmo, assim, eu fiz em fevereiro do ano passado, então tem um ano e quatro meses por aí. Eu já tive meu cabelo de todas as cores, ruivo mesmo, eu já tive todos os tons. Só que todas as mudanças que eu fiz foram sempre sem pensar, foi no impulso. Tava platinada e aí dois dias depois eu pintava de preto, não avisava ninguém, só ia lá, comprava tinta e pintava. Essa é a primeira mudança que eu parei pra pensar antes. Tem uns 15, 20 dias que eu estou pensando qual tom é o melhor. Eu vou começar aplicando aqui. A raiz eu vou deixar por último, porque minha raiz é muito clara, naturalmente. O couro cabeludo esquenta mais, então se eu passar tudo de uma vez, aqui na raiz vai ficar aceso, vai ficar mais claro do que o restante. Quem tá comigo nessa transformação é o Shopping dos Cosméticos. Eu entrei em contato com eles, avisando da minha transformação. E eles me mandaram um kit incrível pra minha transformação. Eu pedi pra eles a coloração 8.4 da Yamaha. Se você tá chegando agora, eu sou cabeleireira, eu tenho algumas clientes ruivas e elas amam a tintura da Yamaha. Ela dura muito mais do que a ígora, a cor dela fixa muito bem, ela não desbola tão rápido e o tom é muito bonito. Então 8.4 da Yamaha é o tom que eu quero. Só que aí eles me mandaram várias coisas pra eu testar. Mandaram a coloração da Mendy, o reforçador 0.43, que é o cobre dourado. Uma 8.4 e uma 7.43. Então ao decorrer da minha vida ruiva, eu vou ir testando. Me mandaram também esse kit, Cobre Effect, da Mendy também. Tem shampoo, condicionador e máscara. Sabe o matizador das loiras pra tirar o amarelado? Então, esse aqui é o matizador das ruivas acobreadas, pra deixar o cabelo mais cobre quando ele vai desbotando. Me mandaram várias máscaras também da RIN, que essas máscaras são maravilhosas. Eu vou fazer resenha delas. E também vou fazer resenha desse kit da Mendy, assim que meu cabelo der uma desbotadinha. Eu não vou entrar muito em questão de tom aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu sou formada em sete cosméticas, eu sou cabeleireira desde os meus 15 anos. Também sou formada pelo Master Coifé da L'Oreal. Então eu entendo bastante de coloração, pretendo ajudar vocês a tirar muitas dúvidas. Esse aqui é só o primeiro vídeo mostrando minha transformação mesmo. Se vocês quiserem, depois que eu faço um vídeo explicando sobre todos os tons de ruivos, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Vou usar esse pincelzinho e essa com buquinha, que é a que eu uso pra fazer a coloração normal nas minhas clientes. Eu também tô fazendo um challenge lá pro Instagram, então eu mudei todo o meu cenário aqui de lugar pra ficar nessa parede branca. Coloquei aqui as duas da Yamaha 8.4 e esse risquinho aqui mais escuro, equivalente a um dedinho assim, dá 043 pra dar uma intensificada, deixar o cobre mais vivo. Até porque eu tô com essas mexinhas loiras aqui que vão desbotar mais rápido. Agora eu vou usar a OX de 20 volumes. Você pode usar a de 30 volumes também, se o seu cabelo for mais escuro. Porém, com a OX de 30 o seu tom vai desbotar muito rápido. Então eu vou usar a de 20 mesmo, que é a recomendada para colorações. Prontinho, misturinha feita. A medida que eu fiz de OX pra tinta foi um por um, uma medida de tinta pra uma medida de água oxigenada. Como eu disse pra vocês, eu não vou aplicar aqui na... Eu vou preservar um dedinho de raiz, que é onde abre mais rápido. E agora eu já vou começar a aplicação. Ó, venho descendo todo o comprimento. E massageio pra penetrar bem. Como sou eu mesma que tô pintando, não tô vendo lá de trás, tô sem óculos. Eu vou massagear assim, mexa a mexa, pra eu ter certeza que foi tinta, pigmento em toda... Todos os fios. Prontinho, passei no comprimento e pontas. Agora eu vou vir aplicando na raiz. Eu comecei aqui de baixo, agora a raiz eu vou começar de cima. Tem gente que gosta de pintar com o cabelo sujo, eu acho que dá uma interferida no tom, porque a oleosidade atrapalha a penetração da tinta. Então, eu prefiro aplicar com o cabelo limpo. Ó, agora eu vou ir dividindo e aplicando na raiz. Prontinho, apliquei em tudo. Deixei aqui na sobrancelha também. Agora eu vou aguardar 35 minutinhos e vou enxaguar e fazer uma boa hidratação. Pá! Eu não tinha esquecido de gravar o depois não, né gente? Eu até já editei o challenge que eu fiz da transformação. E eu fui parar pra pensar, gente, eu vou gravar o vídeo do depois pro YouTube. Então tá aqui o resultado. Eu lavei uma mãozinha de shampoo, usei a máscara da Mandy. Gente do céu, que máscara é essa? Ela é muito cheirosa. Eu já tive a máscara da Mandy, a roxa, a matizadora de loiras. Ela tem um cheiro muito parecido com ela. É bem cheirosa mesmo. Na hora que eu passei, meu cabelo ficou assim, uma seda super macio. Ela é bem condicionante. Eu dei uma olhadinha aqui na fórmula por cima. E ela é muito boa. Tem extrato de tamarindo. Nunca tinha visto tamarindo em nenhuma formulação. Tem muita coisa boa mesmo. Olha só como ficou na raiz. Depois que eu apliquei, eu tava com medo da raiz ficar mais escura. Mas não ficou. Também não abriu a raiz. Tá vendo a importância de passar na raizinha só depois? Aqui na frente só ficou um pouquinho mais claro. Mas é porque eu sou bem loirinha aqui nessas duas partes. Não sei porquê. Na câmera tá exatamente do jeito que eu queria. Mas pessoalmente, eu olhando aqui no espelho, ele tá bem cobre. Principalmente onde tava loiro, o cobre tá bem forte. Gente, eu tava olhando aqui pra editar e eu esqueci de falar uma coisinha. Se você usar a mesma tinta que eu, porém estando com o cabelo natural mais escuro, ele não vai ficar dessa cor. O resultado que você quer depende muito mais do seu tom atual do que o tom da tinta que você vai aplicar. Eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor essa questão de fundo de clareamento. Tá bom? E aí, vocês gostaram? Fiquei melhor ruiva ou loira? Comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida desse mundo ruivo, deixa aqui nos comentários, sugestão pra eu vir gravar o vídeo pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!